RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estudar uma figura de linguagem chamada eufemismo. Primeiro, vamos lembrar que as figuras de linguagem são recursos que utilizamos para dar ênfase na comunicação, e assim aumentam o significado daquela palavra ou expressão, deixando mais claro o que queremos dizer. O eufemismo é um recurso muito utilizado na literatura, principalmente em poemas. Vamos observar alguns exemplos? Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Geologia é o estudo da história, estrutura e fenômenos relacionados ao planeta Terra. Mas aqui, a geologia estudada não é a do planeta Terra, mas sim a dos Campos Santos. Campos Santos é uma analogia que se refere a cemitério. E aqui, o autor quer dizer que os amigos que ele tem, ele conheceu recentemente, pois os amigos mais antigos já haviam falecido. Através do eufemismo, o autor diz isso de uma forma mais leve para nós. Neste outro exemplo, temos verdades que esqueceram de acontecer. Você consegue entender o que ele quis dizer? Se pensarmos no sentido literal apenas, ficamos confusos. Afinal, como pode uma verdade esquecer de acontecer? Mas, se pensarmos em um sentido mais poético, entendemos que, se uma verdade esqueceu de acontecer, logo, ela não existe. E, se ela não existe, ela é uma mentira. Então, ao invés do poeta dizer que ela é uma mentira e usar essa linguagem mais rude, ele se utiliza desse recurso do eufemismo para dizer isso com outras palavras de uma forma mais delicada. Este outro exemplo é do poeta Manuel Bandeira. Você consegue identificar quem é a indesejada das gentes falada no poema? Isso mesmo, o autor está se referindo à morte e dizendo que, quando ela chegar, encontrará tudo em seu devido lugar. Através do eufemismo, o autor falou da morte, que é um assunto triste, mas, aqui, ela foi falada de uma forma suavizada. Então, o eufemismo é um recurso que utilizamos para amenizar expressões desagradáveis, tristes ou rudes. Dessa forma, transmitimos a ideia de uma forma mais delicada, sem perder o sentido. E essa figura de linguagem não está presente somente em poemas ou textos literários. Ela também está presente em nosso dia a dia, como na música Humilde Residência, de Michel Teló. Aqui temos, vou te esperar na minha Humilde Residência. O poeta se utiliza da expressão Humilde Residência para se referir à sua casa, que seria mais simples e sem muito luxo. Outras expressões, como faltar com a verdade, que falamos para alguém que está mentindo, bater as botas, passar desta para melhor para se referir à morte, também são eufemismos. Você já utilizou essas expressões? Resumindo, o eufemismo é um recurso utilizado para suavizar uma expressão e falar algumas coisas desagradáveis ou tristes de uma forma mais amena e delicada. Ele está presente não só em textos literários, mas também em nosso dia a dia. Bom, nossa aula termina por aqui. Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!